Qual que é a cidade que tem os ventos mais fortes do mundo? Isso aí, a cidade que venta demais! Boa pergunta, inclusive, quem mandou essa pergunta foi o Lucas Uchoa, ele é lá de Recife. Será que Recife venta? Venta bem, né? Tá bom. Adriano, qual que é a cidade do mundo que venta mais forte? Bom, nós precisamos entender, primeiramente, qual que é a média de velocidade que um vento tem em determinadas cidades. Digamos assim que seria a velocidade padrão do vento. Então nós podemos determinar que a velocidade padrão do vento em qualquer cidade é de cerca de 20 km por hora. Determinando que 20 km por hora é uma ventania boa, uma brisa gostosa, então a gente, a partir daí, nós poderíamos, então, ter uma ideia do que seria um vento forte. Seria ventos acima de 20 km por hora. E aí, no caso, entram duas cidades. Uma que fica lá na Nova Zelândia, uma cidade chamada Wellington, onde os ventos, em média, por dia, são de 30 km por hora. Já é um vento que tira o chapéu, né? Literalmente. Isso como média. Então tem dias que é mais do que 30 km por hora e tem dias que não. Outra cidade fica lá no Chile, chamada Punta Arenas. Lá no inverno, isso é só no inverno, né? A velocidade do vento pode chegar a incríveis 130 km por hora. Porém, só no inverno. Então, se você considerar apenas uma estação do ano, Punta Arenas, no Chile, é a cidade que mais tem ventos fortes. Agora, se você considerar todos os dias, aí nós estamos falando da cidade de Wellington, que fica na Nova Zelândia.